Projeto 366, episódio 146, que dia é hoje Luana? Não sei, 24 de... Seu dia, 24? Hum, seu dia! Fala pessoal, sextou, sextou diretamente de Melbourne, diretamente da Decathlon Como fala Luana? Decathlon Calma Luana, Luana tá nervosa lá Ih, é, é, é Essa mulher é demais, essa mulher é de... Luana, não vai comprar Luana aqui? Aqui o... Não vai precisar? Da toca? Você acha? Ah, o pessoal vai responder Vamos lá, pessoal, seguinte Hoje, é... Até o pessoal do trabalho falou O inverno tá vindo E eu comecei a ficar com medo, né? Eu recebi o... Comprei uma jaqueta, não serviu E estamos aqui na Decathlon Pra devolver a jaqueta e pra pegar ou escolher alguma coisa E... O que vocês acham? Essa? Né? O que você acha? Não vê um motorista de caminhão assim na Austrália Essa ou essa aqui, ó? Entendeu? Era essa aqui, não é? Não, é essa aí Isso O que vocês acham melhor? Não sei Não sei Tô em dúvida Essa é gostosa, né? É bem gostosinha Essa é muito E essa aqui, ela não é... Ela é meio geladinha Ela não é tão... Pessoal, estamos aqui na Decathlon Em Box Hill, né? Box Hill Uma hora e vinte A Luana... A Luana vem, né? A gente conversa bastante aí, Luana, tá? Como eu falo nos vídeos, né, Luana? A gente conversa, né? Eu chego Ela tá trabalhando Eu vou... Eu vou treinar Ela chega pra treinar Porque eu vou antes dela Eu volto Tomo banho A gente janta Vinte minutos ali Quinze minutos de conversa Eu vou fazer minhas coisas no computador Quando eu subo pra dormir Ela já tá dormindo Então é esse nosso bate-papo diário ali Coisa de vinte minutos por dia Então a gente conversa bastante Tá? E... Ela falou pra mim esses dias, né? Preciso sair Eu estou ficando muito em casa Tem semana que eu não saio Eu falei, bora Pegamos um trânsito, amigos Ela falou Ela falou Eu não quero mais sair de casa E olha que eu vim dirigindo E aqui eu vou mostrar um pouco da loja Rápido, né? Ó, tem tudo Eu vou levar Mas esse aqui não Esse aqui não que tá saindo aqui Então pegou Todos, né? Tão saindo Ele é um negocinho Ele é dele Então enquanto você vai apagando Eu vou mostrando aqui pra galera E a gente só se encontra Então pessoal Eu estou Aqui na Decathlon Em Box Hill Dá uma olhada aí Equipamento de snow Né? Estamos na época de snow Eu tive a oportunidade Olha que coisa ainda Eu tive a oportunidade De fazer uma trip Do snow No primeiro ano, né? Em dois mil e dezoito Cheguei no final ali É da O melhor momento pra snow, né? Que dizem, né? Não quero dar uma de entendedor aqui É Mas é Agora junho e julho Agosto já tá É Na baixa Né? Já tá ficando Não é tão bom Tá? Mas eu fui Com o Douglas e com o Augusto E foi muito bom, cara Foi muito bom Felizmente Não machuquei, né? Felizmente não machuquei Mas dá uma olhada isso aqui Quanto? 309 dólares 309 dólares Então Essa semana eu comprei Mais uma blusa Pra colocar aqui por baixo Tá? Que eu tô usando a segunda pele Segunda pele Tô usando A camiseta Tô usando esse aqui E tô usando a minha jaqueta, né? E Eu queria mais um Né? Pra gente ir trocando Com esse aqui, né? E Comprei pequeno Né? Não enviaram o menor Eu comprei pequeno E a gente veio aqui Eu falei já Terceira vez Veio dois coletes Comprei dois coletes Errados Tá? Um M Que eu queria que ficasse Mais justo E depois um L Mas A questão do colete Aqui embaixo do Suvaco Suvaco fica muito Rente Tá? A costura do colete Então não rolou Tá? Não rolou Aí eu falei Vou comprar uma Por quê? Eu tô fazendo vídeo Por quê? Vai botar lá Ah, vai botar? Bora sem querer Não Bora sem querer não Aí Comprei essa Essa aqui, ó Acabei de devolver Comprei essa aqui, ó Por cem dólares Comprei Comprei a L Não Deu certo também Enfim Chegamos aqui Experimentei Uma mais Mais grossa E rolou Rolou bem Ficou bom Só que não é Não é laranja, né? Então a Luana falou A primeira ideia Que a Luana tinha falado A Luana é foda Era comprar Uma blusa de freezer, né? Que era mais ou menos assim Mas eu gostei muito dessa Então a gente vai comprar Tamanho XL Tá? É o mesmo preço 150 Eu posso lançar no táxi, né? Posso lançar no meu imposto Se eu não gostar Eu venho e pego essa Porque é essa aqui E vejo um colete Alguma coisa por cima Tá? Um colete bonito Alguma coisa assim Né? Mas tem que ser esse colete de trabalho Não, vejo um colete Alguma coisa, né? Um maior, né? Enfim E é isso, pessoal Então a gente veio aqui Na Decathlon Pra provar, né? Grande questão É que eu devolvi Esses três Esses três itens Que não serviram Eu falei Eu preciso provar Então hoje eu já sei Que pra mim Pra ficar por cima dessa Tem que ser uma XL Aqui Tá até do Brasil Aqui, ó GG Brasil Tá? Vou mostrar só aqui E a gente vai E aqui é um pouco da Decathlon Aqui a parte Masculina Que a Luana tá saindo E aqui a parte feminina Os mesmos itens Ó Bebê Bebê não É criança Sapato E Aqui Apesar de tudo O preço não é tão ruim, né? Qual que é o preço mais caro lá? Que é o O pessoal fala mais A Norte A Norte 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 Tem É caro, né? É caro Mas ele falou Pra você não passar frio Tem que ser catamandu Tá? Então vamos ver aí Como vai ser Porque meu chefe E um colega brasileiro Falou que a partir do mês que vem Vai ser Foda Vai ser foda Então estamos nos preparando Alegria É que bom ela ver ela feliz Você não sabe como Quanto feliz Eu fico vendo ela feliz E é isso pessoal Um pouco aí Da Decathlon É da mesma coisa do Brasil Mesma coisa? Eu não lembro Se eu conheço a Decathlon no Brasil Você já foi? Nunca foi E é isso pessoal Sexta-feira Sextou Amanhã Pode ser que role um podcast aí Vamos ver Eu tava programando Pra vir Na Decathlon Amanhã na verdade Mas a gente aproveitou Também Se não rolar o podcast Pra ficar em casa Descansando E fazendo as coisas Ficar um, dois dias Sem dirigir na semana A semana tá cheia, né? Acabou os feriados, né pessoal? Então Quer dizer Acabou por hora, né? Dia nove de sete de junho Estaremos em Cid, né? No Vivid Pode ser que role uma luta de boxe aí Tamo negociando, né? É lugar É regras Mas pode ser que role aí Um desafio Mas é isso pessoal Final de semana Começando agora Sextou Saí daqui Hoje até comi um Maczinho, né? A gente merece um Maczinho, né Luana? Maczinho A Luana já comeu hambúrguer Mas Eu não comi nada ainda Só almocei Mas Vamos lá Olha lá Isso aqui é legal demais É snorkel 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 E é isso pessoal O que é isso aqui? Bora? Você vai na Bannis? Então pessoal Vamos na Bannis ali Ali fora tá bem escuro agora Já são Quero só agora Seis e quarenta Dessa sexta-feira Espero que todos tenham Um ótimo Um ótimo final de semana Um ótimo Uma ótima sexta E a gente se vê amanhã Com o Projeto 366 Episódio 147, ok? Fui Bye now Tchau Até amanhã Fui